Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Irmãos, hoje eu quero estar falando de uma oração judaica chamada Modeani. Modeani que basicamente significa eu dou graças, gratidão. É uma oração matinal, é uma oração que todo judeu piedoso, todo judeu que procura viver no âmbito espiritual, que procura viver a palavra do Eterno, a Torá, ele faz essa oração. Deixar bem claro, irmãos, que o nosso Deus ouve a oração de qualquer pessoa, de qualquer jeito, em qualquer circunstância. Nosso objetivo aqui é a gente conhecer um pouco mais da cultura judaica, da cultura que viveu o nosso mestre Yeshua, e não substituir a espontaneidade de uma oração por essa oração aqui. Mas eu acho interessante, eu acho interessante se a gente pudesse fazer a nossa oração e também rezar ou orar o Modeani. Eu vou estar falando um pouco da oração, depois eu vou ler ela, tenho certeza que vai agregar conhecimento a todos. Mudeani, prece curta que deve ser recitada ao acordar pela manhã, na qual a pessoa agradece ao Eterno por ter devolvido sua alma ao despertar de seu sono. O sono é como uma pequena morte, e a devolução da alma de manhã como uma ressurreição dos mortos. Interessante isso, né? Por isso, dizemos na conclusão desta prece, Grande é a minha fé em ti, anunciando nossa fé em relação à ressurreição dos mortos. Essa prece é recitada antes mesmo da pessoa lavar as mãos, pois não contém o nome do Eterno. Os grandes mestres racídicos acrescentaram, Modeani é recitado mesmo com as mãos impuras, pois nenhuma impureza do mundo pode impurificar o Modeani de um servo do Eterno ou de um judeu. Quando diz aqui mãos impuras, irmãos, não é mãos sujas, a mão que pegou num cadáver, é simplesmente a mão, uma pessoa que não lavou a mão de manhã, entendeu? Pronunciando Modeani, o servo de Deus, o judeu, lembra-se de Deus logo ao acordar, levantando-se assim com agilidade para o serviço divino, e sentindo esta fé em seu coração durante o dia inteiro. Tremendo, né, irmãos? Agora eu vou estar lendo aqui a oração. Então, eu não vou ler em hebraico, preciso estudar mais o hebraico, preciso fazer um curso de hebraico, né, para estar lendo em hebraico. Eu vou ler em português, ok, irmãos? Vou estar lendo aqui a oração em português. Depois os irmãos estejam aí entrando na internet, né, com certeza os irmãos vão ver lá a oração em hebraico, né, em português, tira um xerox, coloca na porta, perto da cama, né, ou tenta ir decorar. Amém, irmãos? Sou grato a ti, ó rei vivo e eterno, por ter restaurado dentro da minha alma com misericórdia. Grande é tua confiabilidade. Essa é a oração do Modeanê. Espero que os irmãos aí procurem mais conhecimento, saber um pouco mais dessa oração. Enfim, e fazer essa oração junto com a oração espontânea que todos nós conhecemos, sabemos fazer, aquela que vem de dentro do nosso coração, onde a gente não procura muitas palavras bonitas para estar recitando. Então, irmãos, fiquem na paz do Eterno. Shalom, shalom. Shalom.